Não? Não, a gente ela... Vocês botam lá em cima, né? Não sei se eu ia levar lá dentro do galgo com vocês Coloca ela aí dentro aí, por favor Ele levou pra lá, porque tava com o fundo rato instalado Ele disse que é pra levar lá, ele coloca lá Tá enrolando ele E aí Tô, a gente vai ver Tô, a gente vai ver Tô, você vai ver A frata lá aqui dentro, não? Pai, eu não vou ter usado a sua atras Estou na calda dela aí